Após meses longe de casa dedicando-me aos estudos na universidade, finalmente regressei ao meu lar. Mal podia esperar para rever a minha família, especialmente a minha mãe. Decidi fazer uma surpresa, soube que ela estava na machamba ou como os brasileiros chamam, na roça, trabalhando duro como sempre. Aluguei uma motorizada e parti ao seu encontro, o coração batendo rápido com antecipação. Ao chegar, a visão que tive me abalou profundamente. Minha mãe estava lá, colhendo feijão, mas ela parecia uma sombra da mulher forte que sempre eu conheci, magra, desfigurada com um semblante pálido e olhos cansados, marcados pelo peso do trabalho e da vida dura. Ela não sabia que eu estava de volta. Quando me viu, a surpresa em seu rosto foi seguida por uma alegria que iluminou brevemente seu semblante cansado. Corri para estar com ela. Sentindo uma mistura da felicidade e tristeza, a alegria de reencontrá-la se misturava com a dor de vela tão angustiada. Naquele momento, percebi o quanto ela tinha se sacrificado por nós, seus filhos. O trabalho incensante na machamba, o cansaço acumulado, tudo isso estava gravado em seu rosto e em seu corpo. Mas, mesmo assim, ela sorria ao me ver, mostrando a força de seu amor. Hoje, a realidade é dura. Se eu tivesse condições financeiras, minha mãe não precisaria mais trabalhar na roça. Não precisaria se desgastar tanto. Mas, por enquanto, essa é a nossa realidade. E, mesmo diante dessa situação, me sinto motivado a estudar e trabalhar ainda mais. Para que, um dia, ela possa descansar e viver com mais conforto. Essa cena me fez refletir profundamente sobre a vida, sobre os sacrifícios que fazemos por aqueles que amamos. Minha mãe, naquela roça, é o retrato de uma guerreira que nunca desiste, mesmo quando o mundo parece pesar sobre seus ombros. E foi ali, naquele campo, que prometi a mim mesmo que faria tudo ao meu alcance para retribuir o esforço e amor que ela dedicou a mim. Sua luta se tornou a minha motivação para seguir em frente, para vencer, para dar a ela o descanso e a felicidade que tanto merece. Essa é a história da minha mãe, uma mulher de força indescritível. E do filho que encontrou em seu cansaço uma razão ainda maior para lutar e vencer. Cada passo meu é por ela. Cada conquista é nossa. Estou disposto a fazer qualquer coisa para vê-la sair daquela vida e proporcionar a ela o descanso que merece. Meu nome é Jackson. Eu falo diretamente da África, concretamente Moçambique. E este é o meu canal África Sem Tabus. Se fores novo por aqui, eu penso que inscreva-se e ative o sino das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então pessoal, hoje estou indo visitar a minha mãe, estou com muitas saudades dela. E estou indo lá na roça, porque eu ouvi com o meu padrasto a dizer que ela está lá na roça. E eu vou lá visitar ela, vou fazer uma surpresa para ela, vou visitar ela. Como eu disse, estou com muitas saudades. Faz muito tempo que eu não vejo ela, né? Então, assim sendo, vou lá na roça, me encontrar com ela e vamos ver no que vai dar. E vou mostrar para vocês as nossas roças aqui em Moçambique. Ei, desculpa aí pelo barulho que tem um monte de gente aqui, crianças assistindo os bonitos animados aí. Então, por causa disso, o barulho, né? E o que é que temos para o pequeno almoço aqui? Isso aí é nhame, tá bom pessoal? Então, antes de mais nada, vamos comer o nhame, porque o dia já amanheceu, né? Já começou. Então, estão servidos pessoal. Boa aventura! Boa annura! Boa Annura! Se inscreva no canal do Jax, assim que eu sei para a bunda. Se inscreva no canal do Jax, assim que eu sei para a bunda. Eu sou amiga do Jax, e eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal do Jax. Curtam lá, compartilhem, veem uma chance no canal. Pessoal, eu encontrei a minha mãe, ela já está lá. Vamos lá ver, talvez, essa pessoa aí que está aí andando. Então, ela, vamos lá ver. Ai! Ah! Tchau! 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 Então pessoal, já encontrei a minha mãe, vocês estavam sempre dizendo, cadê a sua mãe, estamos com saudade dela, ela está aí, olha, muito saudável, vai, então pessoal, está aí a minha mãe, olha, ela está bem magrinha, está bem magra por causa das roças, essa aqui é a minha roça que vocês estão vendo aqui, né, a partir dali, onde estavam vendo aquele tronco que está daquele lado, indo mais para aqui, é a minha roça, e subir também aí onde tem essas árvores aí, então é a minha roça, só que o que está acontecendo é que nessa roça não sai muita coisa, é, senão a mandioca e esse feijão, nós chamamos aqui feijão jogo, e a minha mãe está colhendo esse feijão, não sei como vocês chamam aí esse tipo de feijão, já viram? É, as folhas são essas aqui, e o feijão fica assim, né, é desse jeito que o feijão fica, e... Então, a minha mãe disse, já tem outro feijão lá, e é para a gente mostrar para vocês como é o feijão, né, vamos lá, tu vai ouvir? É, estão vendo aqui, é, essa aqui ela já colheu, então o feijão praticamente fica desse jeito, agora eu quero mostrar para vocês o interior como fica, né, É, peraí, eu parti, ah, não, o interior, ou, parti, o interior fica desse jeito, né, peraí, eu vou comer essa, é, é muito bom comer assim, cru, ele é muito, muito, muito bom, vou partir o outro para vos mostrar, Acho que aquele, acho que aquele apliquei muita força, acho que aquele apliquei muita força, Acho que aquele apliquei muita força, ó, esse também já partiu, A minha mãe vai, vai, é, tirar, né, para vos mostrar como é que fica lá dentro, É, ela está aqui, então, é, o feijão fica desse jeito, e a gente aqui chama de feijão jogo, então, é, esse tipo de, é, está aqui o outro, ela já me deu, Então, é, então, é, esse tipo de feijão, e esse aqui, é, 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 como está sendo codido agora, ele está bem fresquinho, tá bom, pessoal? Bem fresquinho mesmo, e, só que, como eu disse para vocês, nessas roças aqui, não sai muita, não sai muita produção devido à terra, A terra, a terra em si, é, ela está bem cansada, né, eu não sei como é que, é, isso funciona, mas eu acredito que, daqui, é, com adubo, né, com adubo e rega, é, talvez possa melhorar essa terra, Mas, por enquanto, a terra, é, como você está a ver, não tem, não sai muita produção devido à terra, vejam só, né, ela, a terra toda está bem seca, E, a mandioca, e, a mandioca, por isso, como vocês estão a ver, aí, vocês chamam de aipim, né, então, o aipim, como nós, nós, aqui, a Moçambique, chamamos de a mandioca, Aí, no Brasil, alguns chamam de aipim, não sei os outros, como é que chamam, então, já viram, eu, praticamente, esse, esse, essa mandioca, é, plantou-se, enquanto eu estava, Estava, estava aqui, e, acabei deixando, em seis meses, imaginem só, ela ainda não desenvolveu, está, assim, tão pequeno, então, praticamente, a produção, aqui, é, de, de aipim, Assim, como do feijão, não sai muito, imaginem só, toda essa roça, aqui, que vocês estão, olhando, e, a, a, o feijão, que saiu, né, o, o, o feijão, que eu nem sei, O nome, daí, 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 sim, porque daqui, a gente chama feijão jogo, não sei aí, como é que vocês chamam, esse feijão aqui, então, saiu muito pouco, e nem um saco, não vai, não chega, Então, por causa disso, a maioria das pessoas, até pergunta, mas, Jackson, vocês, não fazem, o, o, o cultivo de, é, de, de, não fazem produção, não fazem, é, nada disso, É, que, às vezes, como eu disse, as terras aqui, não, não são muito boas, eu não sei, porquê, não sei o que aconteceu, é, por exemplo, essas terras aqui, é, quando é, assunto de feijão, não sai, muita coisa, Assim, como, mesmo, a própria mandioca, sai, tão pequena, então, por causa disso, eu não sei, o, o que é necessário, é, se você sabe, de, algum, tipo, de, 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 Método, que a gente, possa, aplicar aqui, na terra, no sentido, de, melhorar a terra, é, e, a, a gente, puder, produzir, ainda mais, por favor, deixa aí, nos comentários, eu, estou falando, isso, porque, Nós, se, pelo menos, se for, a variação, da, da cultura, nem, fale, porque, já, tentamos, isso, e, não está, dando certo, nenhuma, produção, acaba, nenhuma, produção, sai, aqui, né, uma, boa, produção, Então, só, vendo, e, aquele lado, lá, a gente, acabou, deixando, reservando, é, para, já, na outra oportunidade, porque, como, eu disse, para vocês, é, o tempo, era mesmo, curto, quando, eu estava saindo, daqui, em, 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 fevereiro, vindo, para, indo, para, indo, naquela, outra, cidade, para, estudar, e, agora, aqui, estou, nesse, local, né, é, onde, a gente, é, eu, comecei a, fazer a roça, mas, a minha mãe, é, ela ficou, já, colhendo, os, produtos, produtos né e é mais ou menos assim ela e a minha esposa vinham aqui vinham aqui colhendo alguns produtos alguns produtos mas mesmo assim falta ainda muito aquele feijão então é mais ou menos isso só para vocês entenderem sobre a produção porque muitas pessoas aqui no meu canal ficam me perguntando mas Jackson Jackson porque que vocês não não produzem Jackson porque que aí a gente vê muitas terras é que nem todas as terras são são boas para produção imaginem para gente que não tem muitas condições para poder cultivar outras coisas outras culturas não sei eu não sei que tipo de sementes poderão desenvolver aqui tá bom então é isso aí pessoal 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 a minha mãe tá me dizendo que pode chegar um saco sim né então vamos ver mas imagina só toda essa toda essa roça só sair um saco né toda essa roça então eu acredito que a produção não esteja está saindo devidamente então vejam como é feito a colheita desse feijão agora muito hora de matar com o que ela tá explicado é que primeiro ela tem que cavar né com enxada depois deixar assim só para facilitar o processo depois passar a segunda vez a recolher simplesmente desse jeito como ela está fazendo aí então essa é a colheita desse tipo de feijão que a gente chama de feijão jogo e é esse aqui né ela tem que deixar desse jeito já viram aqui já deixou ali já deixou e esse lado também já deixou e assim em diante em todos os canteiros então pessoal eu quero mostrar já essa roça aliás antes de vocês ficarem perguntando mas já que só essa roça é aquela de arroz não não é de arroz essa essa roça aqui que vocês têm que entender é que a minha falecida avó ela quando tava perdendo a vida deixou para a minha tia é a minha tia que aquela dona daquela casa onde eu estou morando onde a minha esposa vive onde a minha família vive né mora então ela acabou deixando com a minha tia e a minha tia quando perde a vida praticamente deixou algumas coisas para mim e incluindo essa roça daqui e essa roça já viram é começa de lá até indo de lá onde é tá vendo onde tem aquele tronco que você está olhando para lá então vindo até aqui e indo até esse lado aqui e como eu disse para você é uma roça muito grande né é uma roça muito grande mas o único problema é que nessa roça não sai muita coisa muita produção isso porque a terra em si é forte e além de irrigar seria é possível cavar um poço daqui mesmo e depois puxar com uma mangueira para poder irrigar as plantações e além de irrigar e seria necessário é colocar aqui também é adubo e vários outros instrumentos agrícolas que poderiam facilitar o processo do crescimento das plantas então como eu estou dizendo para vocês termina até esse lado então vindo já até essa toda a mata aqui praticamente é a minha roça tá bom é Jackson tem roça e olha que a minha mãe também tem roça dela por exemplo essa roça aqui é da minha mãe enquanto minha é essa tá bom uma coisa que vocês têm que entender é que a minha mãe quando está fazendo suas roças ou quando tá mexendo com a roça ela não gosta de falar ela prefere ficar muito mais focalizada no trabalho dela por isso que ela tá pouco querendo falar então pessoal ela tá rica la base não tá dizendo que a camisa dela e deixou mais velha saudação pessoal do canal áfrica sem tabu jovem lá a saudação pessoal saudação pessoal do canal áfrica sem tabu jovem lá no canal sem tabu jovem lá no canal do meu filho já é isso agora tem um dos escritos por exemplo a Ivana rodrigues ela diz que sentia muita saudade de mamãe de ver mamãe no vídeo e depois tem o Claudio Bicalho também agora vai para Samuel Santana vamos lá a amostra a amostra não recuperar a amostra não recuperar o Samuel Santana vai mandar le cumprimento Samuel Santana 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 e muito cumprimento muito cumprimento muito cumprimento muito cumprimento muito cumprimento muito cumprimento vamos lá Samuel Santana vamos lá Samuel Santana 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 e sua esposa Fernanda sua esposa Fernanda isso cumprimento vamos lá cumprimento cumprimento saudação de cumprimento a família toda vamos lá saudações saudações a toda a família a toda a família a brasileira vamos lá brasileira então pessoal estamos aqui na roça praticamente é para a gente poder colher já o feijão e estamos aqui vamos pegar já o feijão e voltar para casa a gente quero vos despedir pessoal é para mais um vídeo vai inscreva-se no canal vamos lá inscreva-se no canal África sem tabu África sem tabu vamos lá despedir olá pessoal meu nome é Werner eu sou brasileiro moro aqui no estado de Santa Catarina e sou inscrito do canal do Jackson África sem tabu convido a todos vocês a se inscrever no canal e acompanhar os vídeos do Jackson vocês não vão se arrepender o conteúdo dele é excelente um abraço a todos valeu agradeceu a todos vocês a todos vocês estão aqui no canal a todos vocês a todos vocês a gente pode seuka também